Você sabe o que é IRC no mundo da iluminação? Não? Vamos falar sobre isso? Iluminar significa destacar e oferecer um ambiente harmonioso e saudável. Mas ao mesmo tempo em que a iluminação pode valorizar o ambiente e os elementos que o compõem, ela também pode prejudicar e causar uma má impressão se for escolhida de forma errada. Mas aí você me pergunta, Kelly, como isso pode acontecer? Isso ocorre graças a um termo chamado IRC, ou Índice de Reprodução de Cor, que é uma escala responsável por medir a visualização mais fiel da cor de um determinado objeto reproduzida por uma fonte de luz. Muitas pessoas acreditam que a potência e o fluxo luminoso são os únicos fatores para se obter uma boa iluminação. Porém, a potência descrita em watts se refere apenas ao consumo do produto, enquanto o fluxo luminoso é a quantidade de iluminação que colocamos naquele ambiente. Voltando ao IRC, a referência usada na determinação desta escala é a luz do Sol, em um índice percentual onde 100% representa a luz da estrela. Fontes de luz artificiais que tenham IRC acima de 70% são as mais comuns no mercado, sendo excelentes escolhas para destacar as cores dos objetos com qualidade. Mas em quais ambientes podemos ver o diferencial de um bom IRC? Em um supermercado, por exemplo, quando iluminamos frutas e legumes, o nível de IRC necessita ser alto, pois dessa forma os alimentos irão parecer mais frescos, com cores nítidas e vivas, nos despertando o desejo de comprá-las. Da mesma forma ocorre em um açougue, já que ao visualizarmos as carnes, a iluminação está atuando de forma direta e valorizando ainda mais as peças, deixando-as suculentas. Já em um shopping, os manequins nas vitrines são muito bem iluminados, deixando aquela roupa vermelha ou aquele sapato de couro ainda mais bonitos. Na hora da compra, procure por lâmpadas ou luminárias que, além de oferecerem uma ótima eficiência luminosa, possuam um alto índice de reprodução de cor. Assim você terá uma solução de iluminação que vai valorizar todos os detalhes do seu projeto. Legal, né? Agora que você aprendeu o que é IRC e a sua importância, nunca mais vai deixar seus objetos sem vida e apagados, não é mesmo? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!